Boa tarde a todos. Havendo o coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ricardo Alba para que proceda a leitura das três atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense. Ata da 17ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretaria, deputados Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14h do dia 16 do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Padre Pedro Baldicera e Ivan Nats, bem como as senhoras deputadas Ada de Luca e Paulinha. Grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, bloco MDB Novo, Gessé Lopes e Sargento Lima, bloco PSL-PL, Paulinha, bloco PDT-PSDB-Republicanos, João Amin, bloco PP-PSB, Milton Obos, bloco PSD-PSC e Fabiano da Luz-PT. Ordem do dia. Foram aprovados em turno único o projeto de conversão em lei de medida provisória 00231-2021 e os projetos de lei 0273 e 0278-2020. Após ser discutido pelos senhores deputados Neudir Saretas, José Milton Schaefer, Volney Weber, Valdir Cobalquini, Silvio Drevick e Bruno Souza e pelas senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha, foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 0002-2021, obtendo a seguinte votação, 29 votos sim e um voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 26 minutos para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da segunda sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Rodrigo Minotto e Laércio Schuster, às 16 horas e 26 minutos do dia 16 de março de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Ordem do dia, foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 0002-2021, obtendo a seguinte votação, 29 votos sim e um voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 29 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Última ata, senhor presidente, ata da terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de março de 2021, presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Rodrigo Minotto e Laércio Schuster, às 16 horas e 29 minutos do dia 16 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia, foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de conversão em lei de medida provisória 00231-2021, projeto de lei número 0243-0273-0278-2020 e projeto de lei complementar 0002-2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 159 a 168-2021, as moções números 137 a 149-2021, bem como os requerimentos números 325, 327, 334 e 343-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 303 a 324, 326, 328 a 333, 335 a 342 e 352 a 355-2021, e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações número 434 a 461 barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Felipe Estevam. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Estou por aprovadas as atas que acabam de serem lidas. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Neste momento, suspendo a sessão até as 16 horas para a realização de sessão especial de convocação do secretário de Estado da Segurança Pública. Está suspensa a sessão.